Não tem games de volta e galera dessa vez um vídeo diferente aqui no canal que é trazendo o caso do Sidão O jogador do Vasco aí passou por poucas e boas aí nesse último final de semana no jogo contra o Santos Muita gente aí pode estar vendo nas redes sociais, tem gente até fazendo um meme com isso Mas o papo aqui é sério gurizada, o que aconteceu nesse final de semana? Então o jogador Sidão, goleiro do Vasco, teve uma partida ruim, jogou mal nessa partida com vários jogadores aí Acontece de ter uma partida ruim, jogar mal e na internet a Globo Sport faz um concurso para ganhar uma enquete Para o melhor jogador da partida ganhar um troféu, ganhar um prêmio E o que o pessoal da internet fez gurizada? O pessoal foi lá e votou de sacanagem no Sidão, porque como colocaram ele como o pior da partida né Votaram para ele ser o melhor da partida e ganhar aí o troféu de melhor da partida Mas não era para ter sido algo sério né, como a gente vê o pessoal estava zoando tudo O pessoal estava querendo que fosse feito como uma trollagem, uma ironia né Como ele jogou mal, ele ia receber aí o troféu de melhor jogador da Globo né, o melhor jogador da partida pela Globo Sport E aí manos, e aí acontece que a Globo parece que entrou ontem na internet né, parece que conheceu a internet ontem, conheceu a zoeira ontem E acabou indo lá e entregando o troféu para o Sidão Cara, sério, mano não precisava disso E o jeito que eles fizeram não foi nem um pouco legal tá ligado Porque tipo, ah olha aqui o troféu para ti que o pessoal votou a melhor da partida Pô velho, não precisava nem entregar porque sabe que o cara jogou mal entendeu E ir lá e entregar um troféu que era para ser uma zoeira, para ser uma sacanagem, uma trollagem né mano Então eu vou até mostrar o vídeo aqui para vocês, vou ver se não vai dar, se vai dar para vocês pegarem a ideia Mas mano, é uns 50 segundos de vídeo, bem rapidinho e dá para ver que o cara se abalou mano Ele foi para o vestiário até mal tá ligado, praticamente chorando Então vamos ver o vídeo aí, que tem Henrique aí que não viu esse vídeo ainda né mano Sidão, queria que você falasse sobre a atuação do time, queria até que você falasse sobre a sua atuação mesmo Qual avaliação que você faz da sua atuação dentro de campo e do Vasco como um todo, Sidão Acho que até o primeiro gol ali, no erro individual meu O time estava bem, estava tentando fazer o que a gente treinou, que era sair com posse de bola Tentar quebrar a minha impressão da frente vez, para tentar sair com qualidade Eu errei, nós sofremos um gol e acho que a partida aí Falando normal, a partida aqui jogou mal E aí veio esse resultado ruim para nós Isso aí, podia acabar aí Vou ter que te entregar aqui o troféu de crack do jogo Que foi uma votação feita por torcedores É uma votação que é feita apenas por torcedores Na internet, é um jogo que foi complicado para você Uma partida bastante difícil, mas Mas é, aqui esse troféu para você Esse troféu, olha o cara, olha o cara, olha aí Porra mano, sacanagem né velho Sacanagem porra Sacanagem, não precisava velho Simplesmente não precisava ter feito aquilo ali, não precisava ter entregado, entendeu Pô, sabe que foi uma trollagem e tudo mais Mas é daquela coisa né gurizada O pessoal sabe também que O pessoal da Globo Pô, fez o negócio também É ficar naquelas, pô, vamos entregar, nós vamos entregar E agora Velho, de qualquer forma Ia ter, ia ter um Uma opinião contrária e tal Mas velho, então Como tem gente que está dando opinião Dos dois lados, dos dois lados né Tipo, ela tinha que entregar ou não, não tinha que entregar Caras, eu criei uma enquete No Instagram E eu vou pedir que quem não me segue O link vai estar aqui na descrição Vai lá e clica no meu Instagram Me segue lá E responde A enquete lá nos meus stories Entra lá e vai responder Vai clicar Se vocês Acho que sim A Globo fez o certo né Ou se não A Globo não fez o certo Eu vou até Criar aqui Durante o vídeo aqui pra vocês Aí gurizada Criei a enquete lá ó Tá escrito o seguinte Deixa eu ver se vai Vai focar aqui Deixa eu ver A Globo fez certo Em entregar o prêmio de crack do jogo Pro Sidão Você vai votar lá em sim Ou não Aqui no stories Beleza Então vai lá e me segue Gurizada Eu vou postar aqui Focou Beleza Vou postar aqui Botei Então vocês vão entrar No meu perfil ali Manos Pra quem não sabe É MarlonNTG E ó Vai estar o link na descrição também MarlonNTG Então Me segue lá E já responde A enquete Beleza galera Eu vou trazer mais vídeos aí Retratando o futebol Não só trazendo de videogame Porque tem muita gente aí Que curte também saber Sobre o futebol da vida real Não somente Preso ao videogame Então eu vou trazer mais notícias Vídeos Reacts E comentários Desafios Muita coisa aí De futebol em geral Beleza Então me segue aí E a gente pode trocar uma ideia também Lá pelo Instagram Valeu gurizada Então é isso aí Um abraço a todos Se inscreve no canal Deixa o like aí Pra fortalecer também Tamo junto Um abraço Fui Could show you how Tchau 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 Tchau